E aí gente do Terra Canina, aqui é Rajiv Moura. Quero desejar um Feliz Natal para vocês. Hoje é dia 23, já? 23 de dezembro. E eu quero falar sobre cães bons para você criar em chacras, sítios e fazendas. Se você tem cachorro em sítio, chacra e fazenda, me acompanha nesse vídeo e vamos conversar. Propriedades rurais têm um bom espaço para você criar cães de grande porte. Você geralmente cria cães pastores, se você cria gado, carneiro, para te ajudar na lida com esses animais. Só que também tem os cachorros de guardas que são usados para cuidar da sede da fazenda. E é aí que eu quero te dar algumas opções. Um bom cachorro é o Fila Brasileiro. Porque ele, desde as origens dele, quando foi criado, quando o Brasil era um Brasil colonial, um Brasil que tinha muitos... Uma mão de obra escrava ainda, eles usavam Fila também para cuidar da sede ali da fazenda. E ele desempenhava essa função muito bem, porque ele é um cachorro territorial. Um cachorro bom também é o Rottweiler. Quando ele foi criado, ele era um cão de açougueiro. Um cachorro que ficava ali, perto dos açougues, dos matadouros ali. Ele já está acostumado a ficar cuidando de um certo local. E você pode usar aí na sua chacra, sítio ou fazenda. Um animal bom também é o pastor do Cáucaso, que já existe aqui no Brasil. Esse cachorro, além de ser um cão pastor, de cuidar dos rebanhos de cabras, carneiros e bovinos também, da região ali do Cáucaso, de noite, esses cachorros muitas vezes ficavam ali ao redor da casa, cuidando da casa do seu dono. Ele é um cachorro muito valente. Se você tem curiosidade, dá uma pesquisada. Eu tenho até um vídeo falando sobre o pastor do Cáucaso nesse canal. Do Fila também. E do Rottweiler também. Dois cães brasileiros que também podem ser usados para essa função de cuidar da casa ali da sede, é o Burdogo Campeiro. E também o pastor da Mantiqueira, que está crescendo muito aí no Brasil. E algumas pessoas que criam também acompanham o Terra Canina. Para você que cria o pastor da Mantiqueira, um grande abraço, meu amigo e minha amiga. É um bom cachorro. Só que ele é um cachorro meio leve, né? Se você quer um pastor da Mantiqueira também para cuidar da sua casa ali, do seu sítio Chácara ou Fazenda, eu te aconselho a ter mais de um, ter uns três pelo menos. Só que são cães bem valentes, apesar do tamanho. Um cachorro que se mostra muito valente também para cuidar ali da sua casa, e um cachorro que vai adorar, tem um grande espaço para cuidar, é o Dogo Argentino. Eu tenho até um vídeo da história do cachorro Morocho. Ele é um cão bem guardião e territorial. Daria muito bem se você tem uma chácara que seja telada, para ele também não fugir por dentro do mato. Porque o Dogo Argentino também é usado como cão de caça. Ele tem um bom faro. Só que se sua chácara, seu sítio, sua fazenda ali, a parte da sede, ela tem um alambrado para conter esse cachorro num espaço, vale a pena você apostar também no Dogo Argentino. O próprio pastor alemão, um cachorro tão popular aqui no Brasil, ele seria uma ótima opção, como o Doberman também, de cuidar desse seu espaço, dessa sua casa. Se você mora... Se você mora em sítio, chácara, fazenda, fala aí nos comentários qual que é a cidade de onde você mora e qual cachorro você tem na sua fazenda. Falou, gente! Ho, ho, ho! Ho, ho! Tchau!